Tá filmando, provavelmente. Cara, minha mãe vai aparecer com uma voz de Fernandão. Fernandão! Fernandão! Arrigado! Gente, olha o ônibus já, mas... Olha o bus! Caramba, eu fiquei com o Diego. Du, eu fiquei com o Diego. Eu fiquei com o Diego que não sabia o meu nome. Desculpa, meu manifesto, meu protesto e a minha raiva. E eu fiquei só na bebida. Seu caso foi contado em 20 minutos, a sua mãe perguntava se eu disse não sei. Eu não sei. Olha, minha putaria é tão absurda que eu fico sério. Foi tanta coisa, olha... Foi tanta coisa que eu não sei quando... Meu, sei lá, tá incrível. Dá pra você falar onde você mora? É, vai reto. Eu não falei ainda porque não é pra virar a porra. Meu putaria é essa. Moço, você vai ter que ir lá em casa? Não. Não posso. Não, colar. Não nessa na próxima esquerda. Para, para de rolar essa porção aí. Para!